Música Recentemente a Câmara publicou uma ordem de serviço com novas regras para utilização do Plenário Coronel Valença. Você que faz parte de entidades classistas, partidos políticos ou então associações, fique atento. O secretário de gestão, Luciano Dio, comenta que o regramento é necessário para que se cumpra o que já está previsto no regimento interno da Câmara de Vereadores de Santa Maria, o qual prevê que as atividades desenvolvidas no Plenário serão as atividades pertinentes à função parlamentar e a convenções de partidos políticos, essas mediante autorização da mesa diretora. Além disso, outras mudanças estão em vigor. E agora não pode mais ser pedido em dias de sessão plenário ordinário no caso, e o horário ficou restrito até as 22 horas. Então quem quiser solicitar, e assim o pedido vai para a diretoria administrativa, chegando na diretoria administrativa eles vão ver se a documentação está tudo ok, e esses documentos são mandados para a mesa, para a presidência, que manda para a mesa diretora. Tudo ok na mesa, na próxima reunião subsequente, a mesa emite um despacho e aí autoriza. Tem que ver também se já não tem nesse dia um outro evento. De acordo com as novas regras, não serão permitidas as cedências do Plenário para atividades parlamentares de cunho individual. Além disso, as reuniões das comissões deverão ter quórum, ou seja, a maioria dos vereadores do colegiado presentes. Quem descumprir essas regras, estará sujeito a sanções. E outra coisa que é importante frisar, é que quando tu fizer a solicitação, copa, esse tipo de serviço, tu não está incluso, tu tem que fazer uma solicitação para o setor da imprensa, para que nesse dia que tu tiver, digamos que a comissão, ela solicite o plenário, ela tem que solicitar um e-mail lá para a diretoria da imprensa, solicitando a filmagem, esse tipo de coisa. E outra coisa que é importante é a ata. A gente precisa da ata, né, da comissão, quando for uma comissão, uma ata, e que a maioria dos membros seja presente, se caso não estiver presente, tem que ter uma justificativa. E qualquer regra que for descumprida por esse tipo de coisa, essa pessoa que solicitou pode ficar até 60 dias sem poder solicitar o plenário. O espaço destinado a reuniões ou convenções de entidades classistas ou organizações não governamentais, sem fins lucrativos, é aqui no plenarinho. Já os partidos políticos podem continuar utilizando o plenário Coronel Valença. Música 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 Música